E hoje começa uma mostra de cinema que reúne documentários e filmes de ficção com um tema, em torno de uma temática, os direitos humanos. Uma discussão importante e que tem a sétima arte como forma de transmissão dessa mensagem. Quem tem os detalhes para nós a respeito deste evento que acontece em Teresina é a repórter Carol Santana, que está ao vivo lá no Teatro do Boi, onde acontece essa mostra, Carol. Muito expectativa porque já é uma tradição a mostra de cinema de direitos humanos em Teresina. Carol Santana. Verdade, Joelson. Essa já é a 11ª edição. Um evento promovido pelo Ministério de Direitos Humanos. Acontece em todas as capitais, também no Distrito Federal. Aqui em Teresina será realizado no Teatro do Boi, bairro Matador, zona norte de Teresina, de hoje até o próximo sábado. E com exibição de filmes que tratam de temas como direitos das mulheres, homofobia, racismo. A gente vai conversar com o organizador do evento, o Anderson Flávio, que veio do Rio de Janeiro acompanhar esse trabalho aqui em Teresina. De que forma, Anderson, a Sétima Arte ajuda a população a compreender melhor esses assuntos? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente tem uma preocupação muito grande na mostra, que é na escolha dos filmes. Esse ano são 37 filmes que vão abordar todos esses temas. E esse ano a gente tem também a mostrinha, que é para as crianças. Eu acho que a forma melhor é o cinema, né? É que o cinema fala a mesma língua que todo mundo. Então, assim, a gente consegue chegar com o cinema e dar o nosso recado. Eu acho que com a mesma linguagem, falando a língua do povo, mostrando que os direitos humanos estão aí, que a gente tem várias coisas para discutir. Durante toda essa semana vai estar acontecendo aqui vários debates. Então, quem quiser participar é hoje. Também começa a solenidade, 19 horas. E é totalmente gratuito o evento. Durante a semana vão acontecer também debates para aprofundar ainda mais o conhecimento. É, os debates acontecem todas as terças e quintas-feiras, na parte da manhã, tarde e noite. E, com certeza, o debate é para a gente poder aprofundar esse tema, poder discutir e trazer, nesse momento tão complicado que a gente está passando agora, esses temas em ascensão. É um evento aberto ao público. Como é que a pessoa pode saber a programação e também a classificação dos filmes? A programação e a classificação estão no site, que é mostracinemadireitoshumanos.gov.br e é totalmente gratuita. É para todo mundo. É só conferir lá no site o filme e a classificação e vir aqui participar. Normalmente, a gente tem quase 70% dos filmes que são classificação livre. Então, dá para todo mundo participar e chegar aqui no Teatro do Boi. Além da mostra, vocês também vão levar filmes para locais como a Penitenciária Feminina de Teresina. É mais uma forma também de promover a inclusão. Como é que vai funcionar também esse outro momento da mostra? É, esse é o momento que a gente faz da mostra, que a gente sai das salas de cinema, né? Então, a gente leva o cinema até a comunidade que realmente não tem acesso naquele momento. Então, é um momento muito importante da mostra. A gente está conseguindo, além de atingir o público que tem acesso ao cinema, que pode chegar até os locais, a gente chega a comunidades, a Penitenciárias, e, assim, é um grande momento para elas, para todo mundo estar podendo acompanhar e podendo discutir o momento. É muito bacana. Falando cuidado na escolha dos filmes, né? A gente vê na programação que tem filmes brasileiros e também muitos estrangeiros. Como é que é feita essa análise? São filmes atuais? Como é que eles são colocados aqui para serem exibidos na mostra? Junto com a Secretaria de Direitos Humanos, o Instituto Cultura e Movimento ISEM, ele abre uma convocatória nacional e internacional para todo mundo que tem direito, que tem filme, pode se inscrever. Aí passa por uma curadoria. A gente tem temas atuais, né? Então, os filmes têm que ser de 2014 para frente, mas de mais de 179 filmes a gente conseguiu chegar aí a essa classificação de 37. Tá certo. Muito obrigada, Joelson. A abertura será hoje às 7 horas da noite aqui no Teatro do Boi. E ao longo da semana vão ser três horários de exibição. Pela manhã, de 10 horas da manhã até o meio-dia. À tarde, de 2 horas até as 6 horas da tarde. À noite, das 7 às 9 horas. Todo mundo convidado.